Jogadores, jogadores e sensei, estamos aqui mais uma vez, né, pra invocações aqui no Hypnus. Tentei já, o Hypnus não deu certo, né, e com 32 gemas, com certeza não vai dar certo de novo, mas calma galera, deixa eu explicar, tá, antes que vocês me xinguem, porque me xingam direto, né, porque eu invoco em 40 em 40. Bom, essa é a minha conta secundária e eu preciso de cavaleiros pra upar um cavaleiro no 80, tá, eu preciso de alguns food pra colocar um determinado cavaleiro que vocês vão ver aí no final do vídeo no 80. Então, eu preciso fazer essas invocações de qualquer jeito, tá? Ah, Paulo, você poderia esperar? Poderia, mas eu vou aproveitar, tentar o Hypnus, pegar os food, você sabe que eu sou louco, né, galera? Eu vou em 40 em 40 mesmo, não tenho o que fazer, tá? Separei alguns comentários aqui pra dar aquela sorte, né, e vamos ver que vai dar. Lembrando, isso aqui é minha conta secundária, tá? O Adilson Nascimento falou na juba do leão, boa sorte, hein. Adilson, vamos na juba do leão, então, só seguir as constelações. Tô fazendo live, pessoal, invocações, bastante gente pede aqui na juba do leão, só que em live eu faço uma em uma, né? Aqui não, aqui é 10 em 10. Ah lá, peguei mesmo, ah lá, peguei! Uhul, eu só vi aí! Aê, pô! O que que eu ganhei, o que que eu ganhei? Essa conta é nova, pessoal, o que vem é lucro. Meu Deus! Cadê a massa? Ai, meu Deus do escorpião! Nossa, mano, vocês não tem noção como eu tô feliz, por quê? Essa conta é nova, e eu não tinha, eu vou comprar isso aqui, tá, pessoal? E eu não tinha o milho do escorpião ainda, tá? E galera, vocês não sabem como faz falta o milho do escorpião, tá? E agora com o milho do escorpião eu vou conseguir fazer uns PvE muito mais fácil, vocês não tem noção. Até mesmo no PvP ele ainda faz uma baguncinha, né? Galera do céu, eu não acredito que eu peguei o milho do escorpião, hein? Demorou, hein? Ô, joguinho, demorou pra me dar o milho do escorpião, hein? Mas beleza. Uhul! Adilson, obrigado, cara. Milho do escorpião na conta ajuda demais nos PvP, tá? E nos PvE também, eu acho que vai ajudar mais no PvE do que no PvP. Bom, agora eu vou pegar um próximo aí. O Nathan falou bem no meio da borboleta. Barboleta. Uma borboleta. É estrela expansão celestial? Não, eu acho que aqui que seria o Radaman. É, aqui é o Grifon. É... Estrela... Estranha... Estrela mágica. Demorou um pouquinho pra cair a ficha, mas bem no meio. Nathan, 10 em 10 dá mais sorte, né? 1, 2, 3. Você pega o outro assim, tipo, chuvas de S? Pode ser chuvas de S, né? Tô precisando de uma chuvinha de S aí. Tava amarelinho no meio da galera ali, mas não, deu certo. Eu tô feliz, cara. Vocês vão ver o cavaleiro que eu vou pegar no final desse vídeo, pessoal. Ele é um dos melhores que tem aí hoje em dia, né? Vem fragmento, que eu preciso demais. E agora mais um inscrito aí me ajudando nas constelações que vai ser. Que vai ser o Gabriel. Peguei ele na coroa boreal. E ainda me veio uma Atena ainda. Boa sorte. Nossa, além de pegar o Hypnos, ele pegou Atena, coroa boreal. Vamos lá na coroa boreal, cara. Cadê, cadê, cadê? Eu sei que aí é meio que ir pra cima. Ou não? Eu acho que é. Não tenho certeza. Ah, aqui eu consigo editar, mas já achei, já achei. Galera, às vezes nas lives a gente passa um aperto, cara. Porque a galera fica mandando os comentários e não me ajuda a achar. E eu fico perdidaço. Então vamos lá. 10 em 10. Deixa só passar o Krishna. O Deus Krishna eu não quero não. Obrigado, tá? Só vai. Faça ele, eu vá. Ih, rapaz. Deu ruim aí. Deu ruim aí, ô Gabriel. Gabriel, Gabriel. Deu ruim, Gabriel. Mas não tem importância. Tá? Ainda estamos no lucro. É ou não é? Vamos na próxima aí que agora é sucesso, pessoal. Agora vem, hein? O Nicolas falou. No peito direito de Baurol. Galera, vocês são tudo taradão. Mas vamos achar a Baurol aqui, ó. E a gente vai no peitinho direito dela. Ai, meu Deus do céu. Na verdade, ele é um cavaleiro menininho. Mas a constelação... Aqui. Vamos lá. Peito direito. Na minha direita aqui. Epa, sobe não o peitinho. Sobe não o peitinho. Ah, o peitinho tá sumindo aqui, ó. Não dá não. O peitinho tá sumindo. Ô, Nicolas, o peitinho tá sumindo aqui, Nicolas. Volta aqui, peitinho. É que no peito, assim, ele some a constelação. Vou deixar um pouquinho mais pra baixo então, tá, Nicolas? O duro tem que ser no peitinho, né? Ah, eu vou colocar no peitinho, vai. Ó, 10 em 10. É que sumiu, mas vai ser. Vai ser. Confia. Confia. Ah, mano. Esse quis aqui, ó. Tira esse quis e depois eu respondo. Ah, mano. Olha, só tem mais duas gemas, hein? Ah, eu tenho algumas que eu vou ganhar também, né? Ai, que azar, hein? Essas duas aqui, pessoal, como eu... Só tem duas mesmo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar na própria constelação do Hypnos. Nossa, eu fiz tantas invocações no Thanatos que eu sei de decoro onde tá. Só que agora eu não tô achando. Aqui, ó. Hypnos tá em cima. Aqui, ó. Vamos essas duas últimas aqui no Hypnos mesmo, bem no meio. E seja o que Deus quiser. Pou! Você achou que ia vir, né? Você ficou na esperança e ia vir, né? Claro que não, né? Eu sou azarado, rapaz. Eu sou azaradinho. Mas beleza. Agora vamos lá pegar as recompensas que eu fiz aí, algumas invocações. E a gente vai em outro inscrito aí, tá, gente? Temos uma aqui. Temos mais duas. Temos mais quatro. Sucesso aí mesmo, hein? Muito sucesso. Sucesso demais. Ah, mais um, vai. Pelo menos mais um Szinho, só pra ficar mais feliz. Deixa eu pegar mais um inscrito aqui. Ó, o Vinícius Campos falou. Peguei o meu em Gêmeos. Cara, Gêmeos me deu sorte, né? Então eu vou lá em Gêmeos. Vinícius, confio em você, meu amigo. Ah, deixa eu achar só as constelações. Ah, a constelação aqui do meu amigo Yuri. Ele sempre pede o pescoço de cisne. Ai, cadê o Gêmeos? Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sete invocações. Vinícius, Vinícius Campos. Um, dois, três. Olha que travada. Quando dá umas travadas, sempre vem coisa boa. Só que faz tempo que tá travando e não tá vindo nada. Ai, que triste. Nossa, gente. Que triste. Bom, galera, acabou. Acabou. Mas eu vou fazer uma loucura aqui. Não faça isso em casa, que isso aqui é coisa de louco, tá? Mais duas gemas aqui, ó. E eu vou no pescoço de cisne, vai. O meu amigo Yuri sempre pede o pescoço de cisne, cara. Não tem uma vez que ele não tá uma live ou em um vídeo. Ele sempre quer o pescocinho do cisne, né? Eu vou fazer um rap pra ele. Vai no pescoço de cisne. Vai, 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 vai no pescoço de cisne. Tu, tu, tu. Cadê? Eu tava no cisne até agora. Aqui. Então vai, Yuri, vai. Duas geminhas no pescoço de cisne, vai. Só pra ver que dá. Pensou se vem mesmo? Ele vai ficar tão feliz. Ah, mano. Só milinho de escorpião mesmo. Mas, galera, tô super feliz, tá? Milo de escorpião ajuda demais nos PvE e também nos PvP. Eu não tinha nessa conta, né? Lembrando que essa aqui é a minha conta secundária, que eu estou fazendo ela pra participar do Jamiel. Lógico que vai demorar um pouco, né, pessoal? Ainda tô no level 42, até que eu fiz uns milagres. Temos aí mais ou menos um mês de conta, mais ou menos. Mas o que eu queria mesmo... Ah, era food, né? Pra colocar esse cavaleiro que vai chegar agora, pessoal. Esse é brabo, hein? Esse é brabo, hein? Invocação rápida mesmo. Já vai os três. Ó quem chegou aqui. Se não é o Ken ou com a armadura de gêmeos. Esse é brabo, gente. Esse aqui vai ser o meu primeiro S dessa conta, tá? Eu tô escolhendo a D dos Ken vai pro 80. E esse brinquedinho aqui, ó, é um dos melhores cavaleiros que a gente tem, né? Hoje em dia, ele vai sim no level 80. Eu não sei se eu tenho recursos pra colocar ele, porque, como eu falei pra vocês, essa conta aqui é bem... É mais ou menos, tá vendo? Falta ainda algumas coisas. Eu vou ter que fazer manual. Enfim, eu vou colocar ele no 80. Espero vocês, então, na live, lá na roxinha. Eu vou deixar o link na descrição. Eu faço sempre vídeos, lives, né? Sempre lives de senseia lá, galera. E eu vou ter que colocar esse garotão aqui agora no 80. Então, eu espero vocês lá, né? Quem puder lá dar uma força pra mim. Eu vou queimar livros roxos aqui, que não seria bom. Não seria legal. Mas é porque eu tô sem muitos recursos. E eu preciso nele no 80, tá? Porque ele vai me ajudar muito no PvE também. Agora eu tenho tanto o Cannon, né? Com a armadura de gêmeos e o milo escorpião. Vai me ajudar muito agora. Terminar ali o altar. Passar ali também. Tem várias coisas que eu não fiz ainda. Tem uns mangás que eu preciso fazer também. E a gente se vê nas lives, tá, pessoal? Galera, muito obrigado pelas indicações e invocações, tá? Não deu pra fazer todo mundo, mas... Amanhã tem live, tá? Amanhã tem live invocando. Na outra conta eu tenho 50 gemas. Então, temos 50 gemas aí pra gente brincar em live, tá? Lembrando que em live eu vou em uma em uma. Mas eu vou seguir na constelação de vocês. A live vai ser aqui no YouTube mesmo, tá? Então amanhã, 8 horas da noite, espero vocês. Galera, muito obrigado por tudo. Pegamos aí o milo escorpião ótimo. Junto com o Cannon com a armadura de gêmeos, né? Isso aqui vai me ajudar muito no PvP. Fico por aqui e nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau. Cara, tô felizão de pegar esse cavaleiro aqui, cara. Vai me ajudar muito, seu brabo. Tchau. 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 Tchau.